Bigote infinim, tô solteiro A partir de agora é fogo no puteiro Saí do modo avião, tô online Brasil Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu Saí do modo avião, tô online Brasil Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu Eu quero que a minha ex vá pra puta que pariu A partir de hoje é só alegria Foda-se o amor, fé pra putaria A partir de hoje é só alegria Foda-se o amor, fé pra putaria A partir de hoje é só alegria Foda-se o amor, fé pra putaria Foda-se o amor, fé pra putaria Eu disse fé pra putaria Eu disse fé pra putaria, fé pra putaria Bivade infinim, tô solteiro Bivade infinim, tô solteiro A partir de agora é fogo no poteiro A partir de agora é fogo no poteiro Saí do modo avião, tô online Brasil Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu Saí do modo avião, tô online Brasil Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu A partir de hoje é só alegria Foda-se o amor, fé pra putaria A partir de hoje é só alegria, foda-se o amor, fé pra putaria Eu disse fé pra putaria Eu disse fé pra putaria Fé pra putaria